Muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia apresado às companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Ontem tivemos mais um capítulo, né gente? Mais um capítulo desta desastrosa jornada, que o Brasil tem vivido, mesmo na eleição, do genocida Jair Bolsonaro para presidente da República, meu caro Marcelo Saviano, né? Caxias do Sul. Tivemos ontem, à noite, a votação de segundo turno da chamada PEC do Canote, a PEC dos Precatórios. No primeiro turno o governo fez 312 votos, 312 votos, ganhou por 4 votos, o governo precisava de 308 votos, fez 312, uma parte grande de deputados do PDT, PSB, acabaram votando como governo no primeiro turno e havia uma expectativa de que talvez o governo não obtivesse ontem os votos necessários para a aprovação da PEC do Calote. O PDT fez uma pressão interna, o PSB também. A verdade é que o governo ontem obteve 323 votos, ampliou, 312 na primeira votação, 323 ontem. que mostra uma base muito coesa, né, gente? Mostra uma base muito coesa em defesa do governo Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Aquilo que a gente sempre diz, né? Que pese a gente conseguir ampliar a mobilização da sociedade, aumentar a pressão, a capacidade de luta, apesar de crescer na sociedade esse sentimento de repulsa contra o Bolsonaro e por aquilo que ele significa, isso não se reflete dentro do Congresso Nacional. É como se o Congresso Nacional fosse impermeável. É como se os parlamentares vivessem dentro de uma redoma. E, na realidade, os parlamentares, eles acreditam que, recebendo emendas, recebendo recursos do governo, eles podem neutralizar esse desgaste. Então, o parlamentar da base do governo, ele pensa, olha, eu vou votar a favor do pacalote, isso vai prejudicar servidores públicos, especialmente na área da educação, vai trazer prejuízo para muita gente, mas o governo vai me dar um milhão, dois milhões, cinco milhões, quinze milhões. E com esse dinheiro eu consigo fazer umas obras, consigo atender alguns prefeitos, e, dessa forma, eu consigo neutralizar o desgaste que eu teria. Então, o parlamentar, esses 323 parlamentares, parece que 14, 14 do PDT e do PSB, 14 do PDT e do PSB, ainda votaram com o Bolsonaro, esse raciocínio é o que preside a conduta dos parlamentares. Então, independente do sentimento da sociedade, do sentimento da opinião pública, eles se sentem protegidos. Eles se sentem protegidos porque eles acreditam que com as emendas que o governo está liberando, e o governo libera para aqueles parlamentares que votam com o Bolsonaro, ele acredita que ele consegue, da sua comunidade, da sua cidade, neutralizar, eventualmente, o desgaste que ele teria. Meus queridos companheiros e companheiras, por gentileza, me digam a cidade de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, onde é que vocês estão acompanhando o nosso bate-papo? coloquem a hashtag Lula presidente, coloquem a hashtag Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro, e me digam a cidade, a cidade de onde vocês estão acompanhando esse nosso bate-papo, em que cidade, me digam como é que está chegando aí para vocês, Maribel, a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo, e hoje nós tivemos uma nova jornada, de luta, de mobilização. A PEC do Carote, agora ela vai para o Senado Federal, meu caro Leomar, lá de Arroio do Ti, vai para o Senado Federal. Nós temos que manter a mobilização. Eu acredito que eles não vão ter tanta facilidade para aprovar no Senado. E depois, com certeza, esse assunto ainda vai ser judicializado. Esse assunto ainda vai ser judicializado. Então, nós temos aí uma série de outras oportunidades de ainda tentar barrar essa PEC no Senado, que é na realidade. O Bolsonaro, ele se assegura nessa PEC para tentar reduzir o desgaste da sua popularidade. Nós ainda temos vários capítulos aí na nossa multa, na nossa mobilização. para conseguir impedir a aprovação definitiva dessa PEC. Então, peço a vocês que fiquem ligados, peço a vocês que fiquem mobilizados para que a gente possa seguir adiante aí na nossa luta. Outro assunto da política hoje é que hoje é o ato de filiação do Moro no Podemos. Sérgio Moro, o verdugo da Lava Jato, aquele que prometeu que jamais se envolveria na política, aquele que apareceu como o não político, hoje sendo desmascarado mais uma vez, Sérgio Moro hoje anuncia sua filiação ao Podemos e a sua candidatura à presidente da República. Isso prova que a Lava Jato sempre foi um projeto de poder, especialmente os seus dois principais expoentes, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que agora se apresentam como candidatos. Uma estratégia muito clara, vamos criminalizar a política para nos apresentarmos como salvadores. Vamos criminalizar os partidos, os políticos e depois nós seremos lembrados como salvadores. Isso é o raciocínio do Sérgio Moro. Isso é o raciocínio do Deltan Dallagnol. A minha opinião será a oportunidade que nós teremos para desmascarar a farsa da Lava Jato. Mostrar para as pessoas, aqueles que acreditaram, aqueles que insistiam em não enxergar a verdade, de que a Lava Jato sempre foi um projeto de poder. E esse projeto de poder sempre teve um objetivo dar visibilidade para o Sérgio Moro, para o Dallagnol, para que eles pudessem alcançar espaços na vida política nacional. Os dois deveriam estar na cadeia. Sérgio Moro e Dallagnol deveriam estar na cadeia por tudo aquilo que eles fizeram contra a democracia, contra o Brasil, contra a nossa economia e assim por diante. Gente, quem ainda não medisse a cidade, diga cidade, da onde acompanha a nossa transmissão. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. e principalmente, dê o seu like, curta, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal, no canal da resistência, no YouTube, dê o like, vamos fortalecer cada vez mais a nossa trincheira. Forte abraço, companheiros e companheiras, até logo mais. Um abraço. e aí, e aí, Obrigado.